e aí ninguém em cima fica soltei não sei e aí 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 o bairro train to a tour bus stood a same game except pulling more sluts more butts more bucks never giving more o bairro train to get out of the Viu ninguém em cima Ligação tem Tem um, tem um Tinha um Bom amigo tem Não, não, não Um Ligação A luz A bala pegando o caminho Da a man Fire Na a man A man A man A man A man A man Boa, tem mais um aí, tem mais um aí, boa Mais um Acho que tem mais um lá Come fundo aí vocês quatro Só vai, ruxa, ruxa papai noel, ruxa papai noel Mas moquei o chão Cadê vocês, granóis, já tá aqui embaixo Quase fazendo amor Boa Eu vou fazer uma banca aqui, esse rod está de alto Vai esquerda Boa Ah, mano, é muita cagada, velho É muita cagada, tem no vermelho aí, no vagãozinho vermelho Tô ouvindo, ô, verde Vai ter um fulgatão vermelho Eu estou, a laranja no final Boa, boa, boa Falou, cara, que morreu Mas é sério mesmo, vamos ver essa porra aí Só mais um round, cara Ó, lança pegou o verde Lança pegou o verde Jogador de meia Tem fundo, tem fundo Nossa, desculpa Tem roxo Fica seco, tá aí, tomando Toma Pode vir B, pode vir B, pode vir B Tá aí, mano Calma a boca Tá, embaixo, lá no fundo do bomb, fundo do bomb Fica um por cima, fica por cima, fica por cima, vindo Cg, cg Só fica o jogo muito, porra Eu já mando, não tô verde, não, cara Não sou verde, não, porra Então, seu jogador Cg, cg, cg Cg Cg